Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Tudo bem? Então, eu agora sou um polvo. Olha o polvo aqui na minha cabeça, gente. Olha só. Dá bom dia lá para os meus fãs, polvo. Dá um bom diazinho lá para os meus fãs. Olha aqui, ó. Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Se inscreve no meu canal. Se inscreve no meu canal. Deixa o seu joinha. Deixa bastante like aí, gente. Tudo bem com vocês? É, é um polvo. Ele agora vai mudar de cor. Vamos lá. Agora vai mudar de cor, gente. Olá, agora eu mudei de cor. Olha só como eu fiquei mais bonito agora. Olha só, gente. Tudo bem? Se inscreve no meu canal. Eu fiz aí as papinhas oficial. Deixa o seu joinha aqui. Obrigado aí pelos comentários. Tá, gente? Obrigado. 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 Também obrigado aí pelas colaborações aí no meu canal. Que Deus ajude vocês aí que colaborou aí com o meu canal. Tá bom, gente? Gente, muito obrigado mesmo, de coração. Ui, 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 ui. Pronto, gente. Já me apresentei. Agora eu vou embora. Tchau. Tchau. Um beijo pra todos os fãs do meu canal. Tchau. Fica com Deus.